Fala, como está a Fazenda Modelo sobre a administração da nova prefeitura? Henri, a situação está muito ruim. Na verdade, o prefeito atual do Rio de Janeiro fez muitas promessas em campanha. Infelizmente, a primeira coisa que ele fez quando entrou na secretaria, quando entrou na prefeitura, desculpe, ele acabou com a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais. Transformou em subsecretaria. Ele transformou em subsecretaria. Os animais não possuem exames clínicos, os animais não possuem vacina, existem dois veterinários para tomar conta de mil animais. Muitos veterinários estão sem receber atualmente, os salários estão atrasados. Então, é uma situação muito ruim. Calabitosa.